Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. A Ari e João se divertem comprando as roupinhas para o Jorge. Vamos acompanhar? Você empolgou, vai pegar mais roupa, não sei pegar o filho da liberdade. Olha o tamanho, véi, olha o tamanho. Não, não, não. Meu Jesus, um negócio desse tamanho. O Mínio vai usar isso quando? As primeiras roupinhas de Jorge. Tu é doido, já foi quase meu salado todo. O que você não tá fazendo? Não, não, não é só esperar um pouquinho. A gente ia só comprar roupa amanhã, mas a gente tá passando e vendo. É, tu é doido. Eu vou rolar uma roupa onde tem só roupa de vaqueira aqui, que é feliz que tu tá no grau, meu menino. Tem um amor, tem umas botas, uns sapatos assim amacelados. É, só quem tá escolhendo é ele, tô dizendo logo. Não, deixa eu diga, ela ficou botando defeito nas minhas escolhas, eu fiquei logo triste com vontade de chorar. Mentira, ele tava pegando a roupa de três anos. O Mínio vai nascer com três anos. Eita. Isso aqui tá massa, ó. Isso aqui é só. Tá ligado, não? E esse é só tapa de qualidade. Que estilo, hein? Que estilo, hein? Trazendo meus churrinhos. Hum, fofinho. Achou uma açaí do Brasil. Tô enfadada já. Dei de cedinho na rua, mas acho que... Vai querer? Ah, ah. Ah, encontrei. Um churro muito bom. Sabe aqueles churros de chaves? Parece com esse. E aí, pessoal, gostaram? Se vocês quiserem acompanhar tudo que tá rolando nessa viagem, é só se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo, pessoal.